Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E o patrulhamento hoje vai ser de Hocam, beleza pessoal? Então, sem mais delongas Vamos iniciar nosso plantão Opa! Vamos ver Onde está caindo esse QRU ai Vamos olhar no mapa Aqui em cima Está indo bem aqui Caralho, deixa eu marcar vai Vai fi Isso Bom, então vamos Já iniciar ai Liguei os lights da Nossa motinha Vamos lá Bom, então já recebemos Nossa primeira ocorrência ai com a Hocam Nós vamos estar Indo checar ai Parece um Foragido da justiça Desligar aqui Deixa eu cair aqui dentro aqui Caramba, não vai passar aqui Caramba, não vai passar aqui Tem um cara parado ali Parou, parou, parou Parou, 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 parou De boa Pro chão Vai pro chão Isso ai Chegou dois policiais ali Apertinho aqui do DP 10-15 Suspecto em custo Isso é uma viatura Uma viatura Para vir buscar o indivíduo Beleza A Hocam já está Começando seu Seu turno Muito bem Tirei aquela Print Básica Esperar ali Que os caras vão Conduzir o O indivíduo Beleza Já está dentro da viatura E já era O nome do cara era Calum Hines Uma coisa assim Ó, tem alguém dirigindo Alcoolizado Vamos Ver por onde Dá pra gente Checar esse Que é rio ai Deixa eu marcar aqui Ô, caramba Tá toda hora Já era Fugiu Ô, louco Que isso Fugiu não, né Ficou parado por ai Escapou um prisioneiro ai Mas esse tipo de Que é rio A gente não vai Não vai atrás Porque é muito Muito longe Vamos passar pra cá É lá no Perto do Presídio Lá Longe Ó Tá, vamos ver Que que é rio é esse Vamos lá Vamos lá Em código 2 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos checar esse Que é rio Eu ia gravando GTA 4 Rokan Pessoal No offline Mas GTA 4 Crash Não é velho Na onde Aqui É Já até sei Que tipo de Que é rio Que é Cheguei já Senhor Lá Bom Ele vai Passar a gente Pra ver ai As características Do veículo Nossa Pegou muito bem O cara moreno ali Tá com um gorro Branco na cabeça Camiseta xadrez Placa Deu pra ver Mais ou menos Não deu pra ver Muito bem Senhor O senhor Sabe mais ou menos Informar Pra que lado Ele foi Pra lá Beleza Então senhor Muito obrigado A gente vai Fazer umas Arreduras Arreduras O cara Tava com um gorro O carro Tá indo pra lá Nossa O cara Já tá lá Na rodovia Complicou hein Pessoal Que por aqui A gente não consegue Descer Nossa Aí o jogo Complicou pra gente Ó Vou marcar aqui Pra gente ver o Melhor caminho Que dá pra gente Fazer É por aqui mesmo Por onde eu tô indo Ó Vamos lá Nossa velho Eu ainda errei a rua Complica mais O indivíduo Tá por aqui Ó Quando a gente Chegar meio perto A gente vai Ligar E o Chamar o apoio Do helicóptero Porque a gente Tem que ter visão Do indivíduo Pra poder Tá chamando Helicóptero Se não Olha só Bicho Pelo amor de Deus Descer aqui Ó Tá lá na frente Quer ver a distância Olha Bom Mas a moto Da rocanha É bem rápida Então Acho que a gente Vai Conseguir alcançar La A moto Consegue cortar O trânsito Ne O cara Tá Tentando Um pinotão Louco Bom A gente Já sabe O veículo Já sabe O O indivíduo Que é Pois O carro Era conversível A câmera Pegou Certinho Ele Então Não vai Ter Perdido Eu não sei Se esse trânsito Não complicar A gente Né Ó O cara Já pegou A rodovia Pra Tentar Despistar Mesmo As equipes Mas a gente Tem o O controle Aí Das câmeras Que fica Na rodovia É por onde Conseguimos Tá Visualizando Aí Por onde O indivíduo Está passando Tá aqui na frente Passando A última Câmera Ah Já vi o carro Aqui na frente Aqui na frente É esse daqui Mesmo Ó O indivíduo Corri Dei sinal Para ele Encostar Encostou Direitinho Vamos Checar A placa Aqui já Do veículo Passando Ali pelo rádio Ó O copom O veículo Tá sendo Abordado Vamos Com cautela Que a gente Consegue Negócio Ó O veículo Já é Da calicinha Inspirada Nós temos Imagem Saber Já vou meter O louco Nesse cara Desce ladrão Desce 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 Sem pinote Sem pinote Perdeu Perdeu Vai 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 Ó o gorrinho Gorrinho Feio Do caramba Beleza Prendemos ele Aqui ó Graças a A rocam Nossa tatuagem Ali na perna Parece Vem pra cá Vem 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 Vai De joelho De joelho De joelho Isso aí Vou chamar uma viatura Pra vir buscar Aqui ele Vamos Vamos Cadê a viatura Bom Indivíduo tá algemado Vamos checar Aqui A viatura Tá vindo Já apareceu No mapa Pontinha Azul Vamos Vamos Bom O veículo Já foi checado Então vamos Só Chama O guincho Bom Deixar Ver O guincho Não fez Cagar Meu Deus Deixar Nunca Vem Um Guincho Bugado Igual Esse A viatura Foi lá Do outro lado Aí O guincho Já tá levando O veículo Deixa eu puxar A moto Aqui Deixar Aqui Perto A viatura Tá vindo Aqui Vai levar Vai levar Já Nossa Velho O policial Vai descer Tudo aquilo Lá Até ele Dar a volta Com esse ladrão E levar Preso Mas vamos Aguardar Aqui Vai lá Vai lá Vamos Vamos Cara Para de Desatravar Aí Vai Vai O que é Fazendo de burro Que você vai ver Só Que você vai Ganhar Oxi Vai Bora Bora Beleza Já foi lá Para a viatura A mulher Ainda agradeceu Aí Bom Vamos Continuar Nosso patrulhamento Aí O cara Já tá Já foi Conduzido Aqui Pedir Rokan Vamos Lá Guardando Ocorrência Enquanto Não Passam Nada Para A gente Cidade Muito Bonita Cheiro 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 Gás Cheiro Gás Eu vi O negócio Vermelho Fale Ué O carro Ali Vamos descer Aqui Esse bequinho Para ver Se a gente Pega Alguém De alguma Errada Nessa Embaixo De pontes Ó Os três Aí Os três Os três Aí Parou É Nem Esperava Né Identificação Do senhor Aí Henrique Santos Henrique Santos Bom Ele 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 Não tem Nenhum Veículo E Não tem Passagem Nenhuma Pela Polícia Liberada Identificação Identificação Nossa Só o nome Desse Ki Yoshi Hiro Alguém Que nome Louco Opa É Procurado Pela Justiça Esse Vamos fingir Que não Deu Nada Para Ele Deixar Ele De boa Aqui Identificação Senhor Ó O nome Dos Caras I 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 E o meu, sua identificação é isso? Ah, tá certo, não é assim? Só se isso aqui não for o i. Se é assim, né? Caramba, o nome desse cara aqui nem tá contando o seu nome. Vamos tentar de novo. Adri. Ivanov. Ivanov. Bom, vamos tentar essa última vez. Opa, os dois, os dois. Perdeu? Já tombou? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai pro chão, pro chão. Porque lá eu dei um tiro neles, pra ele ficar ligeiro, nós vamos pegar ele. Se fosse mais rápido a animação aqui, ó, eu pegava ele. Mas vamos ver se a gente vê. Vai, vai, vai. Vamos ver se eu acho eles. Muito difícil, velho. O jogo faz sumir. Se não fizesse sumir o cara, a gente achava. Pra rua ele não foi. Deixa eu descer aqui. Ó, parece que deu B.O. ali, hein. Deixa eu voltar lá. Ah, voltou ali o cara, ó. Ele pega, pega, pegou. Deixa eu checar esses dois aqui. Vamos ver se um deles é aquele lá. Se for dessa vez, a gente não... Se tiver alguém, a gente já prende aqui mesmo. Vamos ver se tá certo esse. Vai, esse é o documento. Nossa, esse daqui, olha aí o nome. Di Jalou La Li Lilas. Acho que é isso. É, esses dois aqui tá tudo certo. É, um nós perdemos, mas o outro foi preso. Filha da mãe. Mas ele foi, mas ele deve parar no hospital que eu acertei o tiro nele, entendeu? Mas vamos continuar aí na sua patrulha. Opa! Ah, é alguém dirigindo sobre influência de... Opa! Vamo lá, vamo lá. Acho que algum rouba... Poços de combustível de novo, hein. Checar aqui. Caramba, muito escuro, velho. Olha. Você e eu podem ter um trabalho de verdade. Vai pra cá. Vamo na manha, pessoal. Vai aqui, 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 aqui. Qualquer rio. Ai, Joe, parou, 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 parou. Parou, parou. Parou, parou. Parou, Joe, parou. Parou. Vai, 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 vai. Parou, Joe. Já era. Casa caiu. Segurança do... Da... Conveniência do... Do posto que pegou ele, ó. Tava com o taser. Segurança. Vai de joelho aí. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. A viatura tá vindo aqui, ó. Onde a viatura tá parada lá? Esperar ela encostar aqui. Enquanto ela tá vindo, eu vou ir lá checar o... O cara tá algemado ali mesmo. Checar aqui, ó. Conveniência. Conversar com ele um pouco. Vai falar o quê? Que... 23... 231 dólares ele levou, aproximadamente. Bom, senhor. Então, o indivíduo já tá preso. É... O dinheiro vai retornar aí pro senhor. Sem novidade. Vamos lá. Opa! Estola em veículo. Carro roubado, hein. Carro roubado. Nossa, tá bem aqui, ó. Parece que foi uma... Uma viatura que... Que viu o carro roubado aí, ó. Pode ver que tá até sinalizando lá na frente que tem uma viatura junto. Será que tá ligado? Ah, não. Aqui, ó, no beco. Opa, tá ali na frente, Steve. Beleza. Cadê? 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 É esse? Ou é esse? Isso aqui, ó. Vai, parou, 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 parou. Aqui, ó. Aqui, ó. Veículo roubado. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos pegar esse cara. Tem que tomar cuidado que ele pode tentar derrubar a equipe. Vai, 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 vai... Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pegou, 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 pegou. Pegamos. Vai, deita, 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 deita. Deita, ladrão. Deita. Beleza, pessoal Pegamos aqui o cara Nem deu tempo dele Vamos ver aqui Aqui tá algumas informações Do indivíduo Resistiu a prisão já É fuga Danger Danger holes drive, sei lá O que é isso Beleza O indivíduo tá preso Vai de joelho aí no chão, vai Menos um ladrão Esperar a viatura chegar Vamos checar o Plaquinha desse carro Entornado esse carro aqui Já chegou o policial ali Skin do tenente Almeida A viatura ali é do Do Turugo Essa esquina também é da Rocam É do tenente Almeida Opa, o carro roubado aí tá na mão aqui já Positivo Não, não, não é a moto não E é o desliga a sirene Pera aí Beleza E bom pessoal, então o vídeo Com a Rocam vai ficando por aqui Beleza Espero que tenham curtido Se curtiu Não esquece de tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Beleza pessoal Então é isso aí Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui Suspect Resisting Arrest In HALWIP Respond Code 2 Tchau Tchau Obrigado.